Tira uma dúvida Teve algum arrependimento da sua vida? Se você pudesse voltar no tempo Teria feito diferente? Sim, que eu acho que eu perdi já muitas oportunidades Quando eu era um pouco mais nova Como nesse momento aí da Globo Que eu jantava, almoçava lá com os Pica Que me chamaram pra trabalhar, fazer novela E eu não fui, entendeu? Que eu já tava fazendo uma outra produção Na emissora e tal Então essa é uma oportunidade que passou Você arrepende hoje? Sim, hoje em dia eu faria tudo diferente Mas tudo tem um porquê, né? Acho que a gente tem que levar pra vida, é isso, né? Se não deu é porque não era pra ser É, também tem isso, né? Não era pra ser, não Mas se pudesse voltar no tempo tinha feito diferente Tinha feito diferente Cada um tem uma estrela, um momento, né? Não é o momento que a gente quer, é o momento que Deus quer na nossa vida A gente quer tudo agora, mas não é, né? Às vezes Deus tem uma coisa reservada O plano dele é sempre melhor Lá na frente, bem melhor, a gente fala E a gente só entende depois, né? Isso, exatamente A gente só entende, a gente nunca aceita, né? O não, o sim Verdade Né, barbinha? Gente que diga, né? Você falou barbinha? Barbinha, barbites, barba Ele tem vários apelidos aqui, né?